Só de sacanagem eu vou brotar Que o meu telefone decolou Hoje não vai ter como me achar No modo avião sou eu que tô Sou eu que tô e tudo que eu cantei se confirmou Olha a nossa vida como que simplificou Aperta esse can que come um bombom de licor Nem te conheço de antes, já virei o seu amor E o apelido pegou, eu vou brotar Celular no modo aeronave Pilotando outra espaçonave Minha intenção você já sabe Eu só quero dar um pião e matar todas as suas vontades Então pode ficar à vontade Escutar esse beat que pede agressividade Então pode ficar suave, pode ficar suave Escutar essa mina, ela pede agressividade Então vai ficar suave Que o meu telefone decolou Hoje não vai ter como me achar No modo avião sou eu que tô, sou eu que tô Cheguei logo, deprima, te olhei Eu mirei, eu tirei, seu nome eu nem perguntei Traz esse copo de gin, meus dois é mais vai pequeno Enquanto eu falo baixinho, fazendo uns carinho Cebola no green Enfim, sabe que isso é o problema E mesmo assim, toda noite manda mensagem pra mim Sagaz o suficiente pra fazer gostosinho Mais inocente eu jogo a bunda, ele acredita em mim Só de sacanagem eu vou brotar Que meu telefone decolou Hoje não vai ter como me achar No modo avião sou eu que tô Só de sacanagem eu vou brotar Que meu telefone decolou Hoje não vai ter como me achar No modo avião sou eu que tô, sou eu que tô Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulha na favela É o funk da quebrada, barulha na favela